Bom dia, que Deus e os céus te guardem, Deus caminha com quem ora, hoje eu acordei com essa mensagem no meu coração, Deus caminha com quem ora, quem ora nunca andou e nunca andará só, quem ora nunca será vencido, vencida por nenhuma maldade, inveja, laço do inimigo, quem ora nunca foi e nunca será desamparado por Deus, palavra de Deus, o salmista Davi disse, fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigarem o pão, aleluia, aquele que confia em Deus não é desamparado, quem ora caminha com Deus, Deus caminha ao lado, caminha a frente, caminha na vida, Deus caminha com aquele que ora, o salmo 139 está aberto aqui na minha frente, no versículo 5 o salmo 139 diz, tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe a tua mão, aleluia, quem ora é cercado, é cercada pela presença de Deus, lembra quando a Bíblia no livro de Jó diz que o próprio inimigo, ele olha para Jó e diz para Deus, eu vejo que o Senhor colocou um muro de fogo ao redor dele, o Senhor abençoa as obras das mãos dele e os bens dele se multiplicam na terra, por isso que nós sempre profetizamos aqui, Deus te dará mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas, quem ora caminha com Deus, quem ora ainda que o mal se levante e ele se levanta, você sabe disso, ainda que ele se levante e ele irá sempre se levantar, mas quem caminha com Deus, quem ora anda junto com Deus e o mal por maior que ele se apresente, por maior que seja a maldade, por maior que seja o levante do inimigo, sempre cai por terra, porque quem confia em Deus, quem amanhece o dia orando, eu sempre digo isso aqui, quem amanhece o dia orando e termina o dia agradecendo, não existe nenhuma força maligna que possa destruir ou derrotar uma pessoa dessa, quero dizer nesse dia, antes de orar por você, que você é uma escolhida, você é um escolhido de Deus, amém, quero orar hoje por você, pela tua casa, pela tua família, a Bíblia diz no livro de provérbios consagre, consagre os teus planos ao Senhor e tudo dará certo, eu acredito que tudo vai dar certo, eu quero apresentar, consagrar e apresentar, hoje eu quero apresentar todas as áreas da sua vida para Deus, amém, pode deixar aí os seus pedidos de oração para ficar registrado aqui nessa oração que eu irei fazer agora, você que está entrando aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus, estou com a palavra de Deus aberta aqui no Salmo 139, como eu disse versículo 5, tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe a tua mão, é sobre isso que eu falo aqui, sobre Deus, sobre a palavra de Deus, se você além da oração que eu irei fazer agora por você, se você quiser deixar o seu nome aqui escrito, já registrado nessa grande corrente de oração, eu vou te ensinar aqui agora, tá, aqui abaixo, olha aqui, você verá a palavra inscrever-se, é só você clicar, é gratuito, quando você clicar o próprio YouTube vai escrever o seu nome nesse canal, nessa corrente de oração, todos os dias que eu entrar aqui, eu vou orar por você, eu entro aqui três vezes ao dia, três vezes, seu nome será apresentado a Deus e quando você vê as coisas começarem a dar certo, a melhorar e vão melhorar muito, você se lembrará, estou recebendo oração, estou orando, estou caminhando com Deus e quem caminha com Deus, não existe maldade que possa prevalecer, amém, eu quero orar, você tem um copo d'água? Se você tiver um copo d'água, prepara um copo d'água, deixa aí um copo d'água para quando terminar essa oração, essa água já estará consagrada, abençoada pelo pai, pelo filho, pelo Espírito Santo e após a oração você poderá já beber do seu copo d'água. Quero começar essa oração hoje pedindo a Deus as bênçãos do Salmo 23, para que Deus faça com que o seu cálice venha transbordar, que Deus ande contigo. Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo, está vendo? Davi era um homem que orava e quem ora, anda com Deus, ainda que esteja no vale, Deus estará com essa pessoa, aleluia. Vamos orar, vamos apresentar o nosso dia a Deus aqui agora, então eu quero que você com muita fé ore comigo, vou colocar o fundo de oração aqui. Repita comigo a oração do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Pai querido e pai amado, nesse dia que eu chamarei, pai, de dia abençoado, dia, meu pai, que tudo dará certo. Na vida da tua filha, na vida, pai, do teu filho. Nesse dia começamos mais um dia orando. E tenho certeza que terminaremos esse dia agradecendo. Pai, eu quero consagrar. Assim como diz a tua palavra, consagre os teus planos ao Senhor e tudo dará certo. Eu quero, meu Deus, consagrar, apresentar o dia da tua filha hoje, o dia do teu filho hoje. Tudo aquilo que ele, meu pai, está com planos, com projetos de fazer, tanto hoje quanto pelos próximos dias. Que tudo, meu Deus, venha a dar certo. Que todo e qualquer embaraço, que todo e qualquer embaraço que possa estar, meu Deus, na vida, em alguma área da vida do teu filho, da tua filha, que caia por terra, que venha a ser desfeito, que não prevaleça. Ilumina, pai, ilumina a mente dos teus filhos. Dá muita sabedoria, pai. Sabedoria para que eles venham tomar as decisões certas. Para que, meu pai, tudo no futuro deles seja uma bênção, meu pai. Porque nós sabemos que qualquer decisão que venhamos tomar hoje, meu Deus, vai ter fruto no futuro. Cada decisão é muito importante. E o Senhor é o Deus que tudo sabe. Tu és o Deus onisciente. O Senhor já está em nosso amanhã. O Senhor já conhece o nosso futuro. Então, pai, direciona, direciona, pai, os passos de cada um daqueles que estão aqui. Eu oro, pai, por todos que o nome já está escrito aqui nessa corrente de oração. Todos que escreveram, estão escrevendo seus nomes nessa corrente de oração. A partir de hoje, eu te peço, abençoe. Entra com providência, pai. E que tudo, tudo que eles estiverem projetando, venha dar certo. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe, pai, a todos que estão fazendo o propósito, meu Deus, da intercessão. Que estão apresentando, meu pai, os seus familiares nesse propósito. Que o Senhor venha consagrar. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoar a vida de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que, com muita fé, você ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém, diga graças a Deus. Deus, eu quero que você repita essa frase comigo. Repita assim comigo. Deus me dará mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas. Você ora, pode ter certeza. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. E quem ora, nunca anda só. Deus está contigo sempre. Amém? Antes de você sair, eu te peço que você compartilhe essa oração com sete pessoas. Que todas as sete pessoas que você escolher que você enviar essa oração serão muito abençoadas. E eu profetizo que essas bênçãos voltarão para a sua vida muito mais forte. Amém? Tá bom? 18 horas, nós voltamos. Tá certo, ovelha querida? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Minha água está abençoada por Deus. A sua também. Você pode beber. Tá bom? Um abraço. Deus te abençoe.